Olá, pessoal, tudo bom? Meu entrevistado de hoje se chama Hélio e poderia hoje tranquilamente ter o sobrenome de Pai Santo. O técnico bicolor Hélio dos Anjos vive uma lua de mel com a torcida depois de três vitórias seguidas. O Hélio dos Anjos assumiu o Pai Santu completamente desacreditado pela torcida, a torcida tendo pesadelos com o rebaixamento para a Série D e hoje, depois das três vitórias seguidas, conseguiu deixar o time na zona de classificação entre as oito primeiras equipes que lutam para a classificação à próxima fase da Série C. Depois da última vitória contra o CSA, domingo, aliás, uma dessas três vitórias seguidas foi em cima do maior rival, o Clube do Remo, o que deixa ele em estado de graça mais ainda com a torcida. Depois da última vitória contra o CSA, no último domingo, na Curuzu, no final do jogo, o Hélio dos Anjos virou criança no meio do gramado, cantando o hino do Pai Santu junto com a torcida. E é sobre essa fase esplendorosa que ele vive no Pai Santu a minha conversa de hoje à noite com ele. Oi, Hélio, muito obrigada pela sua presença hoje aqui no meu blog. Oi, Siane. Para a gente é um prazer muito grande estar aqui com você para falar de futebol, para falar do Pai Santu. E a gente conversar principalmente sobre futebol, que é o que eu sei um pouco. E já era um sonho antigo meu ter essa conversa com você, né, Hélio? Eu lembro que das outras vezes que você ensaiou voltar para Belém, a gente sempre conversava em off, ele falava, ó, a primeira entrevista para podcast, para videocast vai ser comigo, né, Hélio? Você lembra disso? Exatamente, exatamente. A gente se conhece há tanto tempo, a gente sabe do nível profissional que você desenvolve no seu trabalho, a sua relação com o Pai Santu é muito bonita, independente de ser Pai Santu, você tem um respeito muito grande de toda a comunidade esportiva e social da cidade. E a gente não mediu esforço para estar aqui, para bater esse papo com você e, consequentemente, falar daquilo que está sendo tão bom agora, esses momentos no Pai Santu. Hélio, é inevitável, né, tem que fazer essa pergunta, essa pergunta é o X da questão. O que foi decisivo para essa virada de chave em apenas três semanas? Você chegou, teve a derrota contra o Brusque, né, dentro da Curuzu, foi muito cedo ainda para você implantar a sua cara dentro do time, fazer o time jogar com intensidade como você quer. O que foi decisivo para essa virada de chave? Olha, Ciane, nós fizemos dois trabalhos para fazer o jogo contra o Brusque. E eu já tinha dados do elenco, dados de físicos, da área de fisiologia, da área de análise, e eu já sabia que eu ia ter problema. A gente já sabia que, naturalmente, eu não iria conseguir colocar o meu modelo de jogo já na primeira partida e a gente nunca consegue isso. Mas o que me assustou foram os números da equipe, realmente muito abaixo daquilo que eu gosto, né, e que, naturalmente, se ficasse com aqueles números, eu não conseguiria colocar o modelo de jogo de forma alguma. Avisei o grupo após o jogo que nós iríamos mudar todo o cotidiano do clube, nós iríamos mudar toda a performance de trabalho dentro da Curuzu, e tive do grupo um respaldo, naturalmente, e da direção. E começamos o trabalho. Eu acho que a equipe do Paysandu tem boa qualidade. E eu sempre coloquei na minha cabeça que, naquele momento, baseado no que eu vi, os principais responsáveis pelos problemas do Paysandu não eram os jogadores. Isso eu bati de cara, porque o jogador é comandado. O jogador, você tem que, naturalmente, não ter medo dele, não ter medo de definir ideias, procedimentos. E a gente foi muito tranquilo por isso. Primeiro que eu falei para eles que, daquele jeito, a gente não ia chegar a lugar nenhum. Segundo, eu falei para eles que eu não sou babado de jogador. Tinha uma caixinha. Eu acho que isso é totalmente superado no futebol hoje, porque ou você trabalha com um profissional ou não trabalha. Então, todo mundo ia ter liberdade, ia ter as diretrizes a serem seguidas. E vamos fazer um plano de trabalho. Eu frisei que nós chegaríamos ainda, quanto o CSA, com dívidas físicas. E, naturalmente, nós chegamos. Mas o respaldo que o grupo está me dando, principalmente nas reações aos trabalhos, nos deu essa condição de fazer jogos já conseguindo implantar um pouco do nosso modelo de jogo. Os resultados sustentam muito as ideias. A partir do momento do resultado contra o Amazônia, veio o resultado no Repá. Tudo isso ajuda muito. E o que nós colocamos, realmente, mudanças, até certo ponto, radicais no dia a dia. E os jogadores têm sido altamente profissionais, adaptaram, assimilaram. Nós vamos ter problemas, naturalmente. Isso é normal. Mas, acima de tudo, eu estou com um grupo, já hoje, com uma harmonia muito grande entre comissão técnica, jogadores. E, graças a Deus, pela torcida confiar muito no meu trabalho, a torcida já está vindo junto. E você falou que os jogadores não eram culpados. Por que o Paissandu não dava certo? Se o time do Paissandu é bom, como você acabou de dizer. Ele não é um time especial, não é um time maravilhoso, mas é um time que não podia estar nessa situação. Eu frisei para eles ontem, inclusive, que nós recuperamos e entramos no grupo dos oito. E agora é a nossa realidade. E essa, para mim, é a realidade, tanto do Paissandu quanto do grupo. Então, eu não estou aqui para criticar a comanda, não estou aqui para criticar quem passou. Mas, do jeito que vinha sendo desenvolvido, não tinha como ficar entre o grupo dos oito. Hoje, estar dentro do grupo dos oito, nós tivemos muita coisa positiva dos trabalhos passados, tiramos proveito disso, mas, realmente, Siane, nós mudamos radicalmente. A começar pelo horário dos treinamentos. Por horários. Porque o jogador é muito comum na vida. E o jogador aceita. E hoje não tem mais. Não aceitou, vida que segue. A instituição está acima de todos nós. Eu não sou o dono do Paissandu. Nenhum jogador pode vir aqui e achar que é o dono do Paissandu. Sentir-se superior à instituição. Uma das coisas que eu sempre tenho na minha cabeça, eu nunca sou e serei superior à instituição. E eu estou aqui por um motivo. O meu motivo de estar em Belém é o Paissandu. O Paissandu que me paga, o Paissandu que me dá as condições. E isso vale para todos os meus jogadores. Naturalmente, delineamos novas diretrizes do dia a dia. Os jogadores aceitaram. E, naturalmente, as coisas estão começando a melhorar. Percentualmente falando, hoje o Paissandu se encontra com 60% do que você quer dele para a fase final da luta pelo acesso? É um 70% que nós já atingimos. E eu esperava atingir dessa forma no jogo contra o CSA. Eu estou citando muito o jogo contra o CSA porque nós fizemos 21 dias de semanas abertos. Isso, para nós, é muito importante. Nesses 21 dias, nós achamos uma defasagem muito grande na parte de força física do grupo. E em 21 dias nós teríamos quatro sessões de força. Você entende? E isso aí ia nos dar o respaldo. Para você chegar nessa semana, não voando, mas nessa semana com um time muito mais solto. O nosso desenvolvimento de jogo contra o CSA já foi superior ao do Amazônia, ao do Repá. E, consequentemente, nós queremos melhorar contra o América. Você acha que o time precisa melhorar em quais aspectos? Olha, o modelo de jogo. Comportamental. Porque o modelo de jogo, você trabalha muito o comportamento do jogador. Então, eu tenho uma frase que é muito simples. Vamos correr para frente. Essa frase, a gente começa a trabalhar muito, fazer muitos trabalhos esse ano. para esse comportamento. Para o jogador não olhar para trás e correr para frente. Porque o de trás é do seu companheiro que está atrás dele. Então, são situações de você modelar um time para marcar pressão, modelar um time para conseguir fazer uma compactação dentro do campo do adversário, que é muito importante. Fizemos isso muito bem quando tem no primeiro tempo. Variação de modelo. Variação também de modelo. Porque você pode ter um comportamento de correr para trás. Mas esse comportamento tem que ser compacto. É o que dizem, por exemplo, desculpa me interromper, que falta no Fernando Diniz, apesar de toda a expertise dele. Dizem que os próprios torcedores do Fluminense criticam, que o Fluminense só joga daquela maneira, que não tem essa variação tática. Você acha que o Paissão precisa diversificar o leque de opções táticas? É isso? Precisa. É o que nós vamos tentar colocar agora. Mas o principal, você ali, é você ter um modelo de jogo. Eu não condeno. Não tem ele. Eu não condeno a estrutura de jogo. Por exemplo, você citou o Diniz no Fluminense. É um modelo. O Coppe fez um modelo de jogo para o Liverpool, que levou cinco anos para dar resultado. E deu resultado. É um time muito vertical. É um time totalmente diferente do Manchester City, por exemplo. Uma escola diferente. Então, cada clube tem o seu modelo. E isso é fundamental para você criar o quê? Criar um padrão de jogo. Esse famoso padrão de jogo, Ele passa pelo modelo. E o modelo vai muito do comportamento. As ações de comportamento. E essas ações, além de você colocar na teoria, você tem. Nós temos vários trabalhos que levam a equipe a ter esse comportamento. O Paissandu ainda está construindo o seu modelo de jogo. Está construindo. Naturalmente. Está construindo. Eu cito uma coisa. O Paissandu não aprendeu ainda, nesses três jogos, ter o controle do jogo após o gol. E isso é o que está nos faltando agora. Você fazer o gol e ter o controle do jogo. Nós, no Repá, perdemos um pouco o controle do jogo. Sim. Ontem, perdemos um pouco o controle do jogo. E isso você só vai conseguir com treinamentos. Hélio, em sua carreira você já passou por mais de 20 clubes. E em muitos deles você voltou. O Goiás, por exemplo. Você esteve no Goiás em seis oportunidades. Náutico quatro. Náutico quatro vezes. Juventude quatro vezes. Vitória da Bahia quatro vezes. Vitória da Bahia quatro vezes. Fortaleza quatro vezes. Mas será que em algum desses clubes você teve uma identificação tão forte quanto a que a gente viu neste último domingo? De você, no final do jogo, estar ali no meio do gramado, cantando o hino do clube, que foi uma imagem super forte. Você teve essa identificação tão forte como a que você está vivendo hoje no Paissandu? Um dos motivos de eu estar aqui no Paissandu, eu sou muito sincero nesse retorno meu, é o envolvimento com o Maurício, porque foi uma pessoa que desde quando eu saí do Paissandu, quando eu tive que fazer um acerto, homologar um acerto na justiça, e a justiça acabou não homologando esse acerto, o Maurício foi uma pessoa que responsabilizou pelos pagamentos, pela dívida que o Paissandu tinha comigo e cumpriu religiosamente em dia. Então foi uma pessoa que demonstrou para mim muito equilíbrio, demonstrou para mim um senso administrativo muito grande, já tinha visto isso. E hoje eu posso falar para você, Ciane, de quando eu saí até agora o Paissandu melhorou no mínimo 80%. Já ia me perguntar sobre isso. Na estrutura, até a limpeza. Até a limpeza do clube hoje, você entende? Melhorou em relação à época que eu passei. 2019. Isso foi muito importante. E a identidade com o torcedor. Eu recebi propostas, você sabe muito bem, porque nós conversamos sobre isso, mas pesou muito a identidade que eu tenho com o Paissandu para tomar outras decisões na minha vida. E essa volta foi da seguinte forma. Há 70, 80 dias atrás, o Paissandu me tentou antes do Marquinhos. Eu estava saindo de um trabalho muito desgastante na Ponte Preta, mas com a identidade também maravilhosa. Eu tenho tido muita sorte de identificar com o torcedor dos clubes que eu estou passando. Uma identidade muito grande, mas um desgaste maior com direção, com problemas. E aí eu descansei uns dias, achei que não era a hora. Nesse mesmo tempo, eu também tive a proposta do próprio rival, do Paissandu, mas preferi ficar em casa. Eu tinha um compromisso de trabalho com a Arábia Saudita, mas eu sabia que eu ia ter condições de quebrar esse compromisso. E o segundo convite do Maurício, porque após o jogo, não sei se foi Botafogo, da Paraíba, no outro dia de manhã, no outro dia pela manhã, o Ari ligou para mim, uma pessoa muito competente, com quem eu tenho uma relação muito boa, o nosso executivo, junto com o Van Dijk e junto com o nosso diretor de futebol, o Roger, desculpa, junto com o Roger, me propondo. E logo em seguida que eles acabaram a ligação, eu falei para eles, olha, dessa vez pode acontecer. O Maurício também ligou para mim. O Maurício estava aqui, ligou para mim, eu falei, Maurício, eu vou escutar. Liga para o meu agente, eu vou orientar o meu agente, quais são as minhas condições, o que eu penso. E eles ligaram para o agente, levamos o dia inteiro, porque eu não queria sair de casa da forma que eu saí, por exemplo. Foram dois domingos, coincidentemente. As duas vezes que você negociou com o Paissandu. Foram no domingo. E aí, eu pensei bem, e eu vi que estava na hora de voltar para o Paissandu. E os meus companheiros falaram, mas você não voltou há 70 dias atrás e está voltando agora. A situação lá está quase que irrevencível. A proposta financeira foi muito maior do que da primeira vez? A proposta financeira do Paissandu nessa segunda oportunidade? Da primeira vez, sabe o que aconteceu? Eu passei para o Paissandu os meus valores. Os meus valores da Ponte Preta. E avisei para o Paissandu que eu não sairia de casa por menos do que aquilo. O Paissandu entendeu. E o Paissandu não negociou mais com o meu agente. Dessa vez, foi da mesma forma. Eu falei, olha, os meus valores são esses. O mesmo valor da primeira vez? Não, era um pouco diferente. Os meus valores são esses. E, naturalmente, eu não vou sair de casa. Porque hoje é muito difícil. Sabe, o futebol, Ciane, na hora de contratar, todo mundo contrata. Na hora de pagar, ninguém paga. Isso virou moda no futebol. Isso tornou-se, assim, muito comum no futebol. Então, eu também penso assim. Poxa, eu tenho o meu valor de mercado. Se eu não acertasse com o Paissandu, fatalmente, eu estaria hoje trabalhando na Série B. Certeza absoluta que eu estaria trabalhando na Série B. Então, eu falei, olha, o meu valor é esse, as minhas condições são essas. Eu gosto muito do prêmio. Eu gosto muito do bônus. O objetivo. Alcançou o objetivo, o bônus, tanto, o bônus isso. E o Paissandu entendeu que valia a pena. E a primeira etapa, eu acho que já estamos conseguindo neutralizar. Porque eu não falei em momento algum em rebaixamento. Com a direção e nem com o torcedor. E nem com vocês. Não falei em rebaixamento. Mas todo mundo estava tendo uma preocupação muito grande. Sim, com certeza. Naquele momento, eu estava tendo uma preocupação muito grande. Eu acho que essa etapa nós já eliminamos. E eu sou muito sincero e falo a verdade para o torcedor do Paissandu. Em momento algum, falou-se da minha parte, desde o dia que eu cheguei, a palavra rebaixamento. Porque eu não vejo isso de forma alguma. Então, a identidade com o torcedor, a questão de ter uma identidade com as pessoas que estão administrando. o Maurício, que eu já conhecia, o Ari. Eu tive uma relação muito boa no Náutico. E hoje eu estou tendo o prazer de conhecer o Roger, o Raul, as pessoas que estão lá dentro. Outros, o nosso vice-presidente, o Bernardo. Muita gente que está me dando o respaldo. Você entendeu? Agora, a identidade com o futebol paraense, com o torcedor, é o que mexe mais comigo. Em 2002, a primeira vez que você esteve no Paissandu foi em 2002. Você salvou o time do rebaixamento naquela ocasião e não ficou para comandar o Paissandu na Libertadores da América, que foi a competição mais importante da história do futebol paraense, porque você teve problemas pessoais e teve que sair do Paissandu. Mas você chegou a indicar o Yarley, inclusive. Foi o primeiro reforço contratado pelo Paissandu para disputar a Libertadores da América. E você voltou ao Paissandu em 2019, que foi uma campanha onde o Paissandu bateu na trave para não subir o acesso. E a gente sabe que o Paissandu só não conseguiu o acesso por causa de uma falha clamorosa da arbitragem. Essas foram dois episódios nos quais você poderia ter marcado o seu nome na história do Paissandu. E você volta ao Paissandu agora. Você sente isso, como naquela crônica que escrevi no meu blog? Você sente hoje essa necessidade de uma reparação histórica, Helio? Claro, claro. Eu sou uma pessoa que... Acho que gratidão é tudo na vida. Em 2001, nós fizemos uma campanha de recuperação. Conseguimos salvar na penúltima rodada, lembro eu bem, no jogo lá contra o Juventude, que nós empatamos. E o Botafogo no outro dia... 2002, desculpa. 2002. E o Botafogo acabou perdendo o jogo. Na quinta-feira nós estávamos no ar. O comandante do avião comunicou para a gente que o Botafogo tinha perdido e nós comemoramos já em pleno voo para Belém o não rebaixamento. Comecei a fazer o planejamento para a Libertadores. Sentamos, eu, o Hélio Tuvero, o Marcelo, o Edmar, que estava comigo, ainda de auxiliar, fazer o planejamento. Fizemos o planejamento, inclusive, físico, de todo o trabalho. E começamos a contactar. O Marcelo tinha visto dois belíssimos atacantes no Ceará, que era a dupla de ataque, Mota e Arlen. E nós tentamos trazer os dois. Mas o Vanderlei Luxemburgo acabou levando o Mota para o Cruzeiro e foi lá. Inclusive, foram campeões, aquela tripse-coroa do Cruzeiro em 2003. E o Yale, o Torinho, foi e contratou. Quando eu tive o problema pessoal relacionado à escola de filhos, aos meus filhos não poderem me acompanhar aqui, que a minha família me acompanhou toda a vida, aí o que aconteceu? A única pessoa que sabia disso era o Torinho. E o Torinho foi muito digno. Eu devo muito favor ao Torinho, porque o Torinho segurou uma barra da cobrança de imprensa, da cobrança da torcida, e em momento algum ele me expôs pelo meu problema. E não, não vai ficar, foi embora. E o Torinho foi uma pessoa muito positiva comigo naquele momento. Grande Torinho, grande dirigente da minha concepção. E não vim, participei um pouquinho, e podia sim. Ter dias de mais glória no País Sandu, fazendo aquela Libertadores muito bem feita por todos que participaram. 2019, muita dificuldade. A filosofia de trabalho do clube, completamente diferente da minha filosofia, mas mesmo assim nós encaramos o espírito do torcedor, o espírito do grupo. Conseguimos revitalizar um grupo, conseguimos resultados brilhantes, tivemos aquela infelicidade convoada em que eu não gosto nem de comentar, mas no outro ano já fomos campeões novamente. Chegamos a uma disputa de título de Copa Verde, mas batemos muito no relacionamento interno. O relacionamento interno não tinha 10% do que é o relacionamento interno hoje no País Sandu. E isso mexeu muito comigo. Saí desgastado, chateado, mas eu achei que naquele momento era o momento de sair. E agora, a oportunidade de voltar, eu vejo um momento muito bom para a gente tentar fazer do País Sandu o verdadeiro País Sandu. Hoje o País Sandu recebeu o Nino Paraíba, o lateral, que inclusive você deve ter uma bela dor de cabeça porque o Anilson estreou muito bem no jogo contra o CSA. Você deve ter uma bela dor de cabeça. Aliás, eu vou engatar mais uma pergunta. Se existe chance de você, de repente, encaixar o Nino Paraíba em outra posição e se você vai querer mais um reforço, um meio atacante, de repente um meio armador. Olha, eu trouxe um de 22, que é o Anilson, e trouxe um de 37. Mas fisicamente são dois shows. Você tem uma ideia? O Anilson é 8,6, parece, percentual de gordura. O jogador que estava sem... Esse ano praticamente não jogou, ele jogou o Campeonato Pernambucano. Você entende? Eu o levei para a Ponte Preta, eu não sei por que cargas d'água, como se diz, não deixaram ele nem trocar de roupa. E acabei tendo a compreensão do seu agente trazendo para cá, porque não é fácil trazer um jogador com a possibilidade somente de jogar sete jogos. É difícil. O Anilson é um belíssimo zagueiro central e um ótimo lateral direito. O jogador da base do São Paulo tem pedigree de formação. Nós trouxemos o Nino, com 37 anos de idade, com 130 e poucos jogos em três anos. Um jogador de quase 140 jogos em três anos. É um monstro fisicamente, percentual baixíssimo, acho que é 8,9, parece, ou 9 lá, é muito baixo. Já está trabalhando, entusiasmado. E você frisou uma coisa, o Nino pode jogar na primeira linha como pode jogar na segunda linha. Eu não quero deixar também... Já a gente vai até voltar. Exatamente. Você entende? Eu já estou dando verdade. Não, é verdade. É verdade. E você frisou de 1,6. Nós, até agora, não conseguimos ter controle do jogo após vitória é baseado num jogador de cadenciar. Estou preparando bem o Bonilha. O Bonilha estava com uma defasagem física muito grande na nossa concepção, nos nossos números. O Bonilha já está em outro nível. Nós podemos ter esse jogador dentro do grupo, porque a função do treinador também é recuperar jogadores. Nós podemos ter esse jogador dentro do grupo, mas caso a gente tenha algum problema, nós teremos condições de buscar. não que eu não esteja satisfeito com a subida de produção do Robinho. O Robinho fez um belíssimo primeiro tempo ontem. Então, a gente tem muita coisa para fazer e algumas boas opções, principalmente na recuperação de alguns jogadores dentro do elenco. O Paissandu, hoje, você me falou em 70%, o Paissandu, hoje, está pronto para brigar pelo acesso? E quais são as equipes que você considera mais fortes, Hélio, nessa luta pelo acesso? Eu quero deixar o Paissandu pronto para brigar pelo acesso daqui a quatro rodadas. e, consequentemente, nós precisamos classificar. Mas eu quero ter certeza de que nós vamos disputar com a força que o Paissandu tem. Nós estamos em um progresso muito grande, técnico, físico, tático e, principalmente, mental. Esse processo de crescimento mental, ele, sim, pode ser decisivo na hora que a camisa também vai pesar. Porque você está falando de grandes adversários. Nós sabemos que muitos não têm uma camisa de peso como foi o jogo de ontem. CSA e Paissandu, todo mundo, antes de começar o campeonato, tinha essas duas equipes sempre na ponta desses oito. Mas a estrutura ganha jogo. E aí está aparecendo o Amazonas. Aí está aparecendo o São Bernardo. Aí está aparecendo o Volta Redonda. O São José, que, politicamente, é um time fortíssimo dentro da CBF. Não que isso vai trazer transtorno para nós, mas tem valores importantes. Eu acredito, sim, que nós vamos ter times de boa estrutura e camisas que vão pesar. Possibilidade de um Náutico classificar. Naturalmente, está até, inclusive, na nossa frente um ponto, parece ou dois. Não é isso? Mas nós temos jogo contra eles aqui. Aqui entre nós, Helio, seria delicioso tirar o Náutico dessa parada, nessa reta final. Você pensa nisso? Olha... Você é um ser humano, né? Eu me dou muito bem com o torcedor do Náutico. Sim, sim, você já teve três passagens por lá. Me tratou... Meu Deus do céu, só Deus sabe. Eu até achei que não ia acontecer, porque eu briguei no dia do próprio irmão Náutico do Adem, me expus com o torcedor do Náutico, mas o torcedor do Náutico agora... Sério? Conta isso para a gente. Não, no dia do jogo do Adem, você sabe que a torcida invadiu e eu estava dentro do campo. Então, eu me expus com o torcedor, mas a minha chegada no Náutico, a recuperação que nós fizemos no Náutico, na Série B... O que você falou depois do jogo para esse torcedor? Depois da polêmica com o voado, hein? Não, eu não falei nada para o torcedor, porque teve uns dois que tentaram me agredir, só isso, e aí eu me defendi. Mas foi confusão. 15, 10 mil pessoas dentro do campo, foi aquela loucura. Mas fui super bem tratado, fizemos um trabalho sensacional. Agora eu vou falar uma coisa para você. Se tem uma pessoa no mundo do futebol que eu não quero relação, nem com a quinta... A quinta... A quinta origem da família... A quinta origem, não. A quinta geração. Obrigado, Jair. É o presidente atual do Náutico. Eu já ia lhe perguntar isso no pingue-pongue. Eu o detesto. Não tem acordo. Desafeto. O famoso desafeto. Totalmente desafeto. Com quem é ele dos anjos não senta a mesma mesa? Com ele. Totalmente. Mas não sento com a... E não quero sentar com a quinta geração dele. Você entende? É uma coisa, assim, muito pessoal. Só para você ter uma ideia, ele me demitiu com justa calma. E nós estamos na justiça pegando forte e eu. Se a justiça achar que é a justa causa, que me demitiu. Mas não vai ser fácil para eles. Você entende? Não vai ser fácil. É como se diz, é briga grande. Com todo o respeito à torcida do Náutico, mais um motivo para você querer que o Náutico se ferre. Olha, eu quero... O que nós queremos no dia do jogo do Náutico é ganhar do Náutico, que vai ser necessário. Você pode ter certeza. Nós ainda não estabilizamos. No jogo contra o Náutico, vai ser daqui duas rodadas. Nós jogamos dois jogos fora e vem o jogo contra o Náutico. Não tem como. Não tem como a gente não precisar ganhar do Náutico para sobreviver na competição. O meu problema é só esse. O resto, eu gosto de tudo que o Náutico fez por mim. Em todas as passagens, foi um acesso. Foi um título depois de 53 anos. O título com o Náutico, dentro do Aflitos, contra o esporte, não tinha acontecido há 53 anos. Tem muita coisa boa. E o carinho do torcedor e dos amigos que eu tenho em Recife. A sua ligação com Belém é muito forte, Hélio, inclusive pelo lado religioso. No Sírio de 2019, você acompanhou o Sírio ali da sede social do Pai Sandu. Você, inclusive, tem tatuado, tatuada, uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré, se eu não me engano, nas suas costas. E, neste ano, se o Pai Sandu se classificar para a próxima fase, deve disputar o acesso na época do Sírio. Aqui, entre nós, você já pensou em fazer uma promessa à Padroeira dos Paraenses para conseguir esse acesso? Pode ter certeza. E uma das primeiras coisas que nós estamos ganhando nesses jogos, eu estou assim, poxa, caramba, a oportunidade de passar o Sírio aqui de novo. Eu falei com o Marcelo, pô, Marcelo, nós estamos ganhando, é sinal de que a gente vai ficar aqui até a hora do Sírio. E, realmente, é uma coisa linda. Hoje, eu deveria ter ido lá pela manhã, mas eu tive um resfriado muito grande. Tem que agradecer, não pode esquecer de agradecer. Em função do jogo, até foi do jogo do Remo, aquela chuva, aquela coisa. Eu ainda estava meio baqueado hoje pela manhã, mas após o jogo do Remo, eu fui, antes do jogo do Remo, eu fui. No dia que eu cheguei, eu vou lá, uma das primeiras coisas que eu faço na cidade é visitar a Basílica e essa ligação, ela existe sim, ela é linda, ela é forte. Quando eu chego na Basílica, eu sinto muita coisa positiva e eu sinto também, o de melhor, é ver a religiosidade do povo paraense. Isso me comove muito, mexe muito comigo, porque eu sou de origem cristã, eu fui criado dentro de igreja, na maneira de dizer de minha mãe me pegar pelas mãos e levar para a missa. E é mineiro da terra de algumas das mais bonitas igrejas do Brasil. Exatamente. E tem alguma ligação. Belém tem alguma coisa a ver com ouro preto, esse lado místico. Herança portuguesa. Isso é lindo, é lindo. Eu acho Belém, Belém, azar daqueles que não conhecem o Belém. Porque, só para você ter uma ideia, terminou o repá, os meninos falaram assim, poxa, o que você vai fazer? Eu falei, não, eu não fui ainda no boxe da Lúcia, eu vou lá. Aí o Marcelo falou, mas se eu for lá, Boxe da Lúcia, não ver o peso. Não ver o peso, vai ser loucura. Aí nós estacionamos o carro, passamos por trás. Gente, que lugar espetacular, que coisa linda, tudo aqui. Inclusive aqui. Mas no dia seguinte, na terça-feira, na quarta. Eu fui na quarta. Não, fui na terça. Fui na terça. Jô, o repá foi na segunda noite, vocês foram na terça. Desculpa, eu fui na quarta. Porque terça-feira os meninos foram para o Cumbu, mas eu não aguentei porque eu fui lá para comemorar com eles lá no... Aí eu não fui para o Cumbu com eles. E aí na quarta-feira eu fui com o Marcelo, aí o Guilherme foi, a esposa do Guilherme já estava aí. Nós passamos horas... Tem que vir para o Veropini, a próxima comemoração. Espera aí, mas na sexta-feira, na sexta-feira, que antecedeu o jogo de segunda do Remo, nós fechamos aqui. Eu gosto da noite, eu gosto um pouco da boemia. Você veio aqui para o Veropini. Nós viemos aqui, viemos para o Veropini e fechamos o Veropini. Nós somos os últimos a sair. Você lembra? Nós somos... Ali ficamos... Falando com o funcionário aqui do Veropini. Um belo show ao vivo, um belo show ao vivo aqui. o Guilherme e o Marcelo nós temos uma... Drinks maravilhosos, você tira gosto daqui muito bom. Eu e o Marcelo, nós temos uma brincadeira. Nós gostamos de fechar bar. Nós já fechamos bar no Egito, a 30 quilômetros da faixa de Gaza. Nós fechamos um pub enquanto nós fomos os últimos a sair com a segurança. Eu estava na seleção da Arábia Saudita na época e a segurança fora porque nós não podíamos nem sair do hotel. Como é que não sai do hotel? Louco para beber, louco para tomar uma cerveja. E aí nós fechamos bar em todo esse Brasil. fechamos o Veropini na sexta-feira. Olha aí, que legal. Eu vou lhe fazer uma pergunta em relação ao comportamento dos atletas extracampo. Como é que você lida com isso? Os jogadores paraenses em seus dias de folga, você não se importa deles saírem nos dias de folga? Como é que você lida com essa disciplina que a gente sabe o quanto você é disciplinador e como é que você lida com esse comportamento extracampo? Eu sou profissional nesse sentido. Direitos eles têm e o torcedor tem que entender. Eles não podem, pela pessoa pública que são, pelo estado de necessidade física, saúde física e mental que eles têm, frequentar lugares de estourar a boca do balão. Isso aí não cabe mais. Não cabe. Agora, eu sou muito tranquilo. Você entende? Você sabe o que eu preocupei com o que eu falei com eles aqui, Ciane? Nessa nossa tentativa de recuperação, eu falei, olha, o que eu quero para vocês é a liberdade. É vocês poderem ir na padaria, vocês poderem ir lá no Verum Peso, vocês poderem ir num bar, vocês poderem ir num restaurante. Enfrentar a torcida de peito erguido. Erguido. Essa liberdade. Que está honrando a camisa. Quando você não honra essa camisa, quando você não tem resultado, você sabe muito bem, o atleta, ele vive como um prisioneiro dentro de casa. Ele pega a comida no iFood e tranca dentro de casa com o filho, com a esposa, com a namorada. Quer dizer, o que eu falei para a gente, vamos buscar a nossa liberdade, a liberdade de vocês, o poder jantar com a família. A credibilidade, o que vem depois de adquirir credibilidade junto à torcida. suando, se doando. Agora, eu não fico atrás do jogador. Eu não fico atrás do jogador. Você entende? Agora, eles sabem que os meus horários têm que ser cumpridos. Eles sabem que não adianta. O jeito que nós trabalhamos, minha equipe de trabalho, se o jogador for boêmio, for da noite, ele não vai aguentar. Ele vai sucumbir. Com a intensidade que você entende. Não vai aguentar. Quer dizer, então, isso aí já é um princípio básico. Agora, eu gostaria que o torcedor entendesse. O famoso pede para sair. Eu gostaria que o torcedor entendesse. Eles são humanos. Você entende? Eles são humanos. Eles são pessoas que têm sensibilidade. A família tem que ter uma vida. Eu fico pensando. E tem vontade de comemorar as vitórias como tem os torcedores. Gente, ontem, eu reuni com a minha comissão técnica. Você entende? E a minha comissão, quem trabalha comigo já sabe, o professor Hélio gosta de estar com todo mundo junto após as vitórias. Ontem, nós reunimos todos juntos. E gosta de boa música, gosta de uma boa cerveja. Boa música, boa cerveja aqui. Eu estava morrendo de saudade. Eu tinha 70 dias que eu não bebia quando eu cheguei aqui. Eu estava morrendo de saudade da Tijuca. Pode falar, pode falar. Eu estava morrendo de saudade. pode falar. Eu estava morrendo de saudade da cerveja daqui. Eu sou fã do vinho, mas tomar vinho o tempo todo em Belém não tem jeito. Então, eu tenho saudade da comida de Belém. Então, você frisando, profissionalismo. Seja profissional, vamos buscar resultado, que nós vamos ter a liberdade natural. E a liberdade natural, o torcedor tem que entender que todos eles têm esse direito. Hélio, eu vou começar agora com você o que eu costumo fazer com meus entrevistados no final. É um ping-pong, um bate-bola, que você... Eu faço uma pergunta e você fala sem pensar, sem pestanejar. Tá bom? Um ídolo no futebol. Zico. Um blefe no futebol, que eu já imagino quem seja que você vai falar. Um blefe. Presidente do Náutico. Um craque que já esteve sob o seu comando. Yarle. Um sonho. Colocar o Paysandu na Série B. Se você pudesse escolher uma música para encerrar essa entrevista, uma música que simbolizasse o seu atual momento no Paysandu e principalmente a sua relação afetiva com o clube, qual seria essa música? Eu sei o quanto você gosta de música boa, já estou esperando coisa boa por aí. Mas eu vou ser bem simples nessa escolha, sabe por quê? Eu me emocionei ontem o hino do Paysandu. Sinceramente, sem demagogia, mas eu emocionei ontem. Não dá para fugir do clichê. Não dá para fugir do clichê. É o hino do Paysandu. Sinceramente. E você sabe que não é o hino oficial, é uma marchinha que virou o hino. coisa que virou o hino. Por isso mesmo, é uma coisa muito mais musical. Muito intrínseca. É isso aí. A torcida. A torcida. É lindo. Ontem foi um... Ultimamente, sabe, eu tive muita felicidade na Ponte Preta e o hino da Ponte Preta é muito bonito. E em todas as festas nossas a gente cantava o hino da Ponte Preta com a turma nossa, com torcedores, com as pessoas. E ontem, eu me emocionei muito. Esse ano, eu me emocionei muito da conquista do título da Ponte Preta que nunca tinha ganho um título. Você lá. Agora, a emoção de ontem é independente de ter sido só um passo. Ontem, gente, foi um passo. Ninguém vai dormir com um berço esplêndido dentro do Paysandu. Mas a emoção dos meus jogadores, da minha torcida, dos nossos funcionários, de todas as pessoas que estão envolvidas com o trabalho, mexeu muito comigo, sim. E os exames cardíacos estão em dia para um possível acesso? Eu preciso dar uma geral na parte cardiológica. Mas, na parte física, em geral, eu me cuido muito. Eu tenho um médico que me acompanha nesse sentido de Florianópolis. 300 baguinhas por dia toda hora tomando, toda hora. Mas o cardiológico eu acho que está legal porque é muita emoção no ano. Muita emoção no ano. Mas eu acho que quanto mais maduro eu fico, mais preparado eu fico para as grandes emoções. Legal, Hélio. Hélio, muito obrigada pela entrevista. Se deixar, a gente vai aqui, só que a gente tem que encerrar a entrevista. Infelizmente, a resenha está muito boa. Realmente, eu passaria mais duas horas aqui com você. Muito obrigada. Eu lhe desejo boa sorte porque o futebol paraense merece, o Paysandu merece, assim como merece o Clube do Remo, o torcedor paraense merece. E eu tenho certeza que depois dessa sua chegada você realmente fez o torcedor do Paysandu voltar a sonhar. E eu quero que o torcedor do Paysandu continue sonhando. E esse sonho para ser realizado depende de nós. Mas depende do torcedor também fazendo o que fez ontem. E eu vou bater numa coisa aqui que eu falei após o clássico. Eu não me sinto bem disputar um clássico tão importante, tão forte nas posições que nós estávamos, tanto o Paysandu quanto o Remo. O futebol paraense merece muito mais. E o futebol paraense merece profissionais que venham aqui, você entende, pensando no desenvolvimento do futebol paraense. Não pensando que aqui é qualquer coisa, não. Aqui é uma coisa muito importante o futebol. Muito obrigada. Obrigado, um abraço a todos. Obrigada, gente, e até a próxima. Até a próxima.